26 de abril de 1959, 20 anos após a morte de Thomas e de Martha Zwayne. O assílio Elizabeth Arca foi colocado sob o confinamento rigoroso após uma figura enigmática tenha sido avistada nas proximidades do telhado. Essa aqui é a filmagem recuperada do anúncio de lockdown. Atenção! Todos os funcionários devem seguir os protocolos de lockdown imediatamente. Houve um tumulto no telhado do edifício. A segurança do asilo e a polícia foram acionadas para averiguar a situação. Sigam todos os procedimentos para os seguintes pacientes. Paciente 83357, Waylo Jones, também conhecido como Crocodilo. Paciente 97567, Kirk Legsroom. Também conhecido como Homem-Morcego. Paciente 72679, Doutora Pamela Lilian Eisley. Conhecido como Era Venenosa. Paciente 0, Indigente. Também conhecido como Coringa. Este alerta continuará sendo transmitido até que a situação tenha sido resolvida. O indivíduo foi descrito como um homem vestido de mocego, se escondendo na escuridão. Confira essa representação artística. Testemunhos relatam que o mocego estava caminhando até uma área de contenção especial. Foi dito que ele murmurava a palavra justiça, e aparentemente está desnutrido, se estivesse isolado do mundo, por muito tempo. Era possível ouvir os gritos sorripilantes vindo da área de contenção especial. O mocego nunca mais foi visto. Foi como ele tivesse desaparecido. No entanto, o que ele deixou para trás, assombra até hoje a cidade de Gotham. Dos quatro pacientes especiais, apenas o paciente 0 sobreviveu. Os demais foram mortos de forma cruel. Cada um deles foi marcado com o símbolo do mocego. Os corpos também foram posicionados de uma forma que lembrava o mocego. Todos os três falecidos, tinham corpos anormais. Porém, as suas anormalidades, haviam sido removidas através da mutilação. Tanto Jones, quanto Easley, tiveram suas peles arrancadas. Ele também teve seus dentes e olhos removidos. Além disso, Easley teve seu cabelo ruivo completamente raspado. Langström teve suas asas arrancadas, e sofreu uma fratura no seu crânio por causa de um cano. Um objeto afiado, em forma de mocego, foi encontrado gravado em seu peito. O paciente 0 não foi tocado, mas o seu estado mental havia piorado bastante. Seus psicólogos nos informaram sobre o desenho que ele fez do mocego. Ele havia desenvolvido uma obsessão por ele. Ele alegava que estava preparado para o seu retorno. Esse foi o desenho que ele fez. Recuperação do planeta